Ah, mais um lançamento sensacional, mais um jogo de luta para vocês. Jogo da Neo Geo, World Heroes Perfect. Os heróis do mundo estão de volta. World Heroes Perfect. Agora, todos os lutadores de todas as versões anteriores de World Heroes estão juntos nessa versão Perfect. O novo World Heroes Perfect é uma versão melhorada de World Heroes Jet, que era uma versão melhorada de World Heroes 2, que por sua vez, era uma versão melhorada de World Heroes. Os caras não se cansam de melhorar o game, hein? Os golpes especiais foram refeitos e estão mais explosivos do que nunca. Além disso, os fundos estão muito mais detalhados. A trilha sonora dessa versão nem se compara com as versões anteriores. E o número de personagens é enorme. World Heroes Perfect. Parece não trazer nenhuma novidade ao cenário de jogos de luta. Mas não é bem assim, não. Ele é um jogo com jogabilidade muito boa e é bem divertido também. Vejam só esse personagem meio índio aí. Que comédia, né? É bom saber que o pessoal da Neo Geo não se esqueceu do humor em seus jogos de luta. Mas será que essa galera ainda tem fôlego para mais uma versão de World Heroes? E você tem que ver o problema. É bom saber que vamos ser. É bom saber que a gente vai ter muito mensagens e houver isterses assistindo a você. É bom saber fazer esse tipo de dinheiro da vida de madeira que a gente vai ter que estar na vida então. Tchau, tchau.